Salve, salve pessoal! Bora lá pro novo evento que tá acontecendo do Star Wars. Vou dar uma explicada aqui pra vocês como vai tá funcionando esse evento. Se você vier nesse segundo ícone aqui, vai tá abrindo pra vocês dois passes de batalhas. Esses são aqueles passes como tivemos no Dragon Ball. Então o que você tem que fazer aqui? Completar tarefas e aí você vai tá conseguindo liberar as skins grátis. Sim, dessa vez temos uma skin grátis aqui pra vocês, tá? Também temos gestos, envelopamento e também mochila. Fora também uma asa delta e vários itens bem legais. Mas caso vocês não tenham gostado desses itens aqui do passe azulzinho, você pode vir também pra esse passe aqui de baixo, tá? Esse daqui é o contador de recompensas Premium. Então você aprimora o passe, então você gasta mil V-Bucks e aí você consegue tá liberando as recompensas de baixo. Vale lembrar que se você for comprar alguma coisa, você pode chegar aqui na loja e apoiar um criador Zerrelo, vai tá ajudando muito. Então basicamente pra conseguir essas recompensas de baixo, você vai tá precisando gastar mil V-Bucks. E aí teremos uma skin sendo liberada também, que é essa skin aqui. E bora lá pras missões pra gente ver como que a gente consegue tá pegando esses itens aqui. Se você vier aqui, encontre a força, tem diversas missões aqui pra tá completando, tá? Eu vou mostrar pra vocês como completar. Bora lá começar então com a primeira missão que é pousar na ilha durante o evento Encontre a Força. Simplesmente é você chegar e pousar na ilha cinco vezes, só fazer isso daqui, tá? Então essa primeira missão é bem tranquila. Segunda missão é pra percorrer distâncias em veículos. Simplesmente você vai pegar um veículo e vai tá percorrendo distâncias. Você vai ter que percorrer aí um pouco mais de um quilômetro. Temos duas missões aqui que dá pra ser completas juntas. A primeira é pra você percorrer a distância em disparada. Então é só você ficar andando em disparada, na verdade correndo ali em disparada, que vai dar tudo certo. Eu aconselho que vocês utilizem ou as adrenafrutas ou a adrenaçuco ali pra você conseguir tá correndo com mais tempo em disparada. Logo em seguida você também tem uma missão de percorrer a distância a pé à noite. Então quando você estiver completando a distância em disparada, se você percorrer a noite vai tá completando as duas. E caso você tenha alguma dúvida de saber se tá à noite ou não, só você olhar pro céu, procurar pela lua, vai tá um tempo ali meio escuro. E aí você vai saber que vai tá à noite e também vai tá completando a missão apenas à noite. Mas não se preocupe, é bem tranquilo. Se você estiver jogando uma partida normal, uma hora vai ficar à noite e você vai conseguir completar. Temos uma missão aqui pra você vasculhar um baú da república. Apenas um baú. Então se você clicar em cima da missão, vai aparecer pra você aonde você pode tá encontrando. Basicamente se você for até esse local, vai ter alguns baús, mas provavelmente a pessoa sempre abre todos os baús. Então você tem que cair bem rápido pra você ter a chance de abrir o seu baú e completar a missão. Uma dica aqui é pra você pegar a arma que você vai tá encontrando dentro do baú, porque vai dar pra você completar outras missões. E essa outra missão que você pode completar é arremessar o minério cinético com uma arma do Star Wars. Pra isso você vai até o rochê do rachado, encontrou a arma, vai até o rochê do rachado. Agora você vai tá encontrando essas pedras azul, né, roxo isso daqui, né, essas pedras roxas. E agora você vai pegar a arma do Star Wars e vai acertar essas pedras até que elas fiquem sobrecarregadas. E é simplesmente fazer isso daqui. Ela sobrecarregou, ela vai tá saindo voando e aí você vai tá conseguindo completar. Precisa fazer isso com duas pedras. Próxima missão, causar dano a um jogador inimigo que esteja usando um sabre de luz ou rifle. Então se você encontrar algum jogador, recomendo na equipe do Muto, é só você dar bastante dano que ele esteja utilizando o sabre de luz ou rifle. Não precisa ser com uma arma específica, é só você simplesmente dar dano. Temos missões também pra tá coletando munições em pontos denominados. Pontos denominados são aqueles pontos onde tem o nome no mapa. Então se você for nesses locais aí, dá pra você tá coletando as munições. Não necessariamente precisa ser munição que você encontre em caixas de munição. Pode ser sim as munições que você encontra no chão e é só você tá coletando. Aqui temos também a missão pra destruir objetos com habilidades da força ou com as armas do Star Wars. Eu destruí com as armas, foi bem tranquilo. Eu só encontrei um lugar que tem bastante galão de gasolina e atirei neles. Porque simplesmente quando você acerta o galão de gasolina, ele conta como o tiro da arma do Star Wars, ele vai explodir. E tudo que você destruir vai tá contando pra você como destruir objetos ali com a arma do Star Wars. Mas também com as habilidades da força é bem tranquilo. Tem outra missão aqui ó, aprenda habilidades da força em portais de fenda em diferentes partidas. Então o que você vai fazer? Você vai tá encontrando no mapa aqui ó, esses NPCzinhos aqui, onde ele ensina pra gente algumas habilidades. Então ó, no caso eu tô aprendendo uma habilidade aqui ó, vocês podem ver que tem um aqui. Na equipe tumulto fica bem mais fácil tá? Mas entrei aqui, peguei a habilidade do empurrão, beleza? Então ó, se eu fazer três vezes isso daqui, eu completo essa missão. Então é só você tá localizando mesmo os portais que vão tá aparecendo no mapa. Ó, vamos lá pessoal, temos uma missão aqui pra tá contratando um personagem. Nessa missão aqui, simplesmente o que você vai fazer é encontrar um personagem que dê pra contratar. Então eu estou nessa parte aqui, mas você pode, eu acho que se eu não me engano tem uma aqui também, tem personagens pra essa parte aqui. Tem vários personagens, você vai chegar aqui e vai tá contratando. Então vem aqui e contratar ele, beleza? Com isso daí ó, vamos mostrar aqui pra vocês que completamos a missão, tá? E pessoal, por último, temos missões aqui que são por estágio. Sobrevive a fase de tempestade, 25 provavelmente vai ser a mais difícil de tá conseguindo completar. E percorrer distância, tanto deslizando, quanto em disparada e enquanto a pé, tá? Então tem que completar isso daqui pra você conseguir bastante pontos. Outra que eu sei que com certeza vocês vão me perguntar é sobre colete holocrons concluindo tarefas. E pra isso a gente vai ter que completar esses holocrons pra conseguir a recompensa da Asa Delta. Mas como consegue isso? Basicamente todas as conjuntos de missões que forem lançando, então essa daqui é a Força Interior. Assim que a gente completar 12 missões, vamos estar recebendo um holocrom. Então um holocrom é esse negócio aqui. Como eu já completei as 12 missões, então já apareceu 1 barra 3 aqui pra gente. E aí a missão de baixo foi substituída por conclua tarefas dos clones, a guerra começou. Essas novas tarefas aqui estão pra ser lançadas daqui 5 dias. Então vai lançar essas, provavelmente vai ter novas tarefas aí pra gente conseguir o terceiro holocrom. E basicamente com as novas tarefas vamos somando pontos aqui até chegar a 11 mil pontos e conseguir aqui a skin grátis. Só pra mostrar pra vocês que o holocrom aparece aqui também, tá? Então ó, tá a Asa Delta aqui, tem 3 espaços e o primeiro já foi colocado.